Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Continuamos no tema da progressão de carreira, mas hoje vamos falar sobre as formas de progressão dentro de uma empresa. Será que as empresas ajudam a crescer os profissionais? Para responder esta pergunta e falar um bocadinho sobre este tema, tenho comigo a Paula Pereira. A Paula é a Commercial Manager na área de Inalce da Randstad. Paula, muito bem-vinda. Obrigada, Sofia. É a tua primeira vez neste podcast, não é? Sim, exatamente. Portanto, eu vou acreditar que te ouves todos os nossos episódios, mas mesmo assim vou-te explicar como é que eu inicio. Preciso só que te apresente a quem nos ouve e depois fico à espera do teu fun fact. Muito bem. Portanto, Paula Pereira, eu sou licenciada em gestão de recursos humanos. Estou na Randstad há mais de 10 anos e conto com uma experiência profissional, não apenas numa área, dentro da Randstad. Eu iniciei a minha carreira na área de staffing, entretanto, há 5 anos atrás juntei-me à equipa de Inalce. Em relação ao meu fun fact, eu assumo a minha postura de seriedade enquanto profissional, mas por trás desta profissional há alguém que gosta muito de um bom conto de fadas ou um bom desenho animado. Hoje em dia tenho a desculpa perfeita, que é, tenho dois filhotes em casa, mas é algo que já vem desde sempre e que me acompanha e acompanhará de certeza pela vida fora. É um fun fact. Então, bom. Já tens aqui toda a coleção da Disney para depois passar... Exatamente. Exatamente. É algo que eu acompanho bem de perto. Exatamente. Muito bem. Paula, eu acho que este tema tem muito para falar e tu, aqui como especialista, até da parte das empresas, melhor saberás qual aqui a experiência. Mas eu acho que nós há duas semanas falámos com a Olga sobre como é que eu, profissional, me posso posicionar e planear a minha progressão de carreira. Mas agora, contigo, eu gostava de ver como é que as empresas podem ajudar um profissional a progredir na carreira. Quais são aqui as primeiras diversas formas que existem para a progressão? Ok. No meu entendimento, uma progressão de carreira não significa necessariamente que haja uma promoção ou uma ascensão a um nível hierárquico superior, ok? E eu acho que isto importa ser clarificado. Ou seja, pode passar também pelo assumir novas responsabilidades ou funções dentro da mesma empresa. Por exemplo, progredir na carreira pode passar por uma mobilidade interna. Pode assumir outros contornos. Aliás, posso partilhar convosco, metendo aqui uma inconfidência, que esta foi a minha forma de progressão a nível interno na empresa. Ou seja, a minha mudança de posição na empresa, de uma área para a outra, da área de staffing para a área de in-house, passou precisamente por uma mobilidade interna que a empresa promoveu. E desta forma houve a possibilidade, depois de passar aqui por um assessment, por exemplo, e por um processo que incluiu entrevistas com diversos interlocutores da área à qual eu me estava a candidatar, ou até mesmo com os recursos humanos da empresa, esta pode ser efetivamente uma forma de progredir na carreira. Não quer isto dizer que seja a única forma. Pode eventualmente dar-se a progressão, quer pelos anos de experiência que a pessoa tem e que de alguma forma lhe dão aqui alguma senioridade em termos de função e capacidades para assumir um desafio diferente. Ou então pode também vir, por exemplo, do desenvolvimento pessoal ou do investimento que a pessoa faz no seu desenvolvimento pessoal e que lhe dá aptidões e skills para poder desempenhar outro tipo de tarefas também. Ou então pelo merecimento, pelo mérito que a pessoa tem no desempenho de uma determinada função e que nesse sentido pode levar também a uma progressão de carreira. E isto sempre pensando na parte do profissional, claro. Mas na empresa, como é que a empresa pode promover esta progressão? A empresa pode ser uma excelente condutora desta progressão de carreira do colaborador e se nós pensarmos num plano de progressão que as empresas devem ter porque há pessoas que têm a expectativa de crescimento ou não ou a expectativa de desempenhar diferentes funções até por uma questão de haver tarefas diferentes para fazer e para não estarmos sempre a desenvolver o mesmo tipo de atividades. Pode haver, de facto, um investimento, por exemplo, em formação por parte da empresa. Pode haver, olha, experiências como nós temos também a nível interno. A RandeCetada é um bom exemplo nesse sentido porque promove, por exemplo, uma vez que somos uma empresa multinacional, a possibilidade de conhecermos a mesma realidade e a uma determinada área de negócio mas num outro país. E isto é muito enriquecedor e pode, de facto, ajudar a que um profissional possa ter ambições diferentes, possa ter visões diferentes e possa também clarificar aquilo que quer a própria pessoa fazer em termos profissionais. Portanto, são duas boas apostas por parte das empresas. É claro que também pode haver aqui a própria pessoa a querer fazer o seu plano de carreira e, estrategicamente, definir e focar-se naquilo que quer fazer em termos de progressão. E, nesse sentido, pode também haver aqui um investimento da própria pessoa em formação. Mais uma vez, haver um reskill em termos de competências da própria pessoa que lhe permitam exercer outro tipo de funções ou exercer funções em níveis diferentes. Portanto, os estudos são sempre uma boa aposta. De igual forma, uma boa rede de contactos da própria pessoa também pode ser uma boa aposta em termos de progressão de carreira. O que é que eu quero dizer com isto? Não raras vezes o profissional pode ter aqui uma visão de progressão que não passa necessariamente pelo crescimento dentro da própria empresa, mas também por um crescimento que, estrategicamente, passa por conhecer diversas realidades em diversas empresas que lhe permitem ganhar aqui um conhecimento muitas vezes técnico em diferentes áreas de atuação que lhe permitem ascender e crescer e mesmo progredir em termos de carreira. Portanto, o que é que o profissional necessita ter de ter em termos de progressão? Efetivamente, tem que ter objetivos claros daquilo que pretende atingir e apostar num novo desafio. Se vê, por exemplo, que não há possibilidade de crescimento no seio da própria empresa onde está a trabalhar. Agora, eu costumo dizer que é necessário darmos tempo para que as coisas aconteçam. Ou seja, estabelecendo aqui um paralelismo é tal e qual aquilo que acontece com as árvores de fruto. Ou seja, é necessário que haja plantação e dar tempo para que a árvore cresça, ganhe folhas, flores e por fim é que dá o fruto. Na nossa carreira as coisas são um pouco mais ou menos o mesmo. Ou seja, é necessário darmos tempo e amadurecermos para que as coisas aconteçam. Porque só desta forma é que nós também vamos poder dar o nosso melhor às empresas onde estamos a trabalhar. Acho que pegaste aqui num bom tema um bom tema, a parte do tempo porque por muito que a empresa esteja a proporcionar a progressão por muito que eu tenha os meus objetivos planeados também há aqui o fator de tempo, experiência se faz sentido neste momento ou não, não é? Exatamente. Portanto, tem que haver aqui um match entre todas essas coisas que acabas de referir. Tem que haver um momento tem que haver esta possibilidade e isto tem que acontecer de uma forma natural não pode ser de forma alguma imposto tem que haver tempo para que estas coisas aconteçam no tempo devido ou seja, tem que ser algo também minimamente estruturado a pessoa pode ter o objetivo de querer chegar àquele patamar mas tem que reunir as condições todas para que isso possa acontecer e esse é um facto também importante. Se pegando aqui num ponto atrás tu deste aqui o exemplo de empresas a nossa é um exemplo mas existem várias empresas que fazem isto numa perspectiva global quando falamos de empresas que têm a sua empresa em vários países a parte da experiência global tu consideras que a empresa sendo uma empresa qualquer não referindo exemplos mas pensando numa empresa na perspectiva global achas interessante esta mobilidade global dos profissionais que estão na empresa como forma de progressão e talvez até mais interessante do que talvez até recortar novas pessoas no país bem neste caso eu não tenho dúvidas de que é uma mais-valia o facto de haver a possibilidade de conhecer uma realidade diferente da nossa aliás nós só temos a ganhar com essa diversidade de conhecimento proveniente da mesma empresa que tem em diferentes pontos do globo formas de trabalho que são diferentes a diversidade traz-nos grandeza e traz-nos outras formas de trabalho que muitas vezes até são mais produtivas do que aquelas que nós já cá temos portanto tudo aquilo que vem para melhorar é uma mais-valia para qualquer empresa e é isso que eu destaco como aspecto positivo de qualquer experiência internacional é o conhecimento de uma realidade que é diferente e que nos pode trazer mais-valias e pontos de vista que são diferentes que nós à primeira vista até não estamos a valorizar mas efetivamente são uma mais-valia para nós portanto os povos são naturalmente e culturalmente diferentes e não é o melhor nem o pior são apenas também diferentes formas de trabalho e nós temos que aproveitar o mais positivo que há de cada um portanto essa diversidade efetivamente é uma mais-valia tu colocavas me desculpa outra questão relacionada com ou seja acho que acabaste por responder portanto porque aqui o interessante tu estavas a referir era mesmo as empresas às vezes ainda é preferível e até mais vantajoso ter pessoas nossas estou a falar na empresa mas pronto pegando um exemplo de uma empresa museu é mais interessante ter pessoas internas de uma perspectiva global eu por exemplo passar de Portugal para a Índia trabalhando numa empresa qualquer do que por exemplo recortar alguém no país é uma vantagem esta mobilidade na empresa de um país para o outro eu acredito eu acredito que sim tudo depende também daquilo que é pretendido do outro lado portanto a possibilidade de uma pessoa de cá ir trabalhar para uma outra zona do globo pode ser super enriquecedor para a própria pessoa porque vai buscar conhecimento de uma outra região vai buscar métodos de trabalho de outra região e há sempre alguma coisa de positivo para aproveitar se nós formos colocar alguém local portanto para quem está do lado de cá não é enriquecedor de facto ou pelo menos a partilha de conhecimento não é tão grande ou potenciada do que se for uma pessoa daqui para lá é esta a minha perspectiva relativamente a esta questão que me colocas efetivamente portanto há um ganho de facto em haver mobilidade de pessoas por diferentes regiões da Globo por todas as culturas apesar de ser mesmo a mesma empresa e de serem os mesmos serviços a serem apresentados aos clientes as formas de trabalho são diferentes e é como eu digo a diversidade das diferentes formas de trabalho vão-nos potenciar o conhecimento vão-nos vai tornar consciente aquilo que são outras realidades e nós vamos trazer aquilo que é o melhor é este no fim de contas e no fim do dia o objetivo se calhar quando há esta possibilidade e uma experiência a nível internacional é captar o que há de bom para a nossa realidade sim e os dois lados ganham a empresa ganha exatamente é uma relação win-to-win sem dúvida nenhuma em que todas as partes aqui envolvidas ganham ganha a pessoa e ganha também a própria empresa com o conhecimento que é aqui colocado também que a pessoa traz de uma experiência a nível internacional sem dúvida nenhuma sim porque esta parte da mobilidade interna de todas estas formas como a empresa pode ter ajudar na progressão de carreira acabamos por falar no final do dia de retenção de profissionais tu acreditas que as empresas hoje em dia olham para a progressão de carreira como uma forma de retenção ou na verdade ainda não não faz parte do plano olha eu acho que se não olham têm que olhar porque o tema retenção mais do que nunca é um tema do dia a dia portanto não apostar na retenção é francamente perder potencial também a nível interno porque com a pessoa vai muitas vezes o conhecimento e há danos colatorais muitas vezes provocados pela não retenção ou pela falta de oportunidade de progressão de carreira portanto é necessário que as empresas tenham essa visão crítica ou essa visão estratégica de aposta na retenção porque de facto a saída de pessoas da empresa porque não tiveram uma possibilidade de crescimento pode ser muito crítica extremamente crítica eu diria que qualquer pessoa que efetivamente aposte na saída da empresa é potenciar aqui uma perda não só de conhecimento mas de produtividade para a própria empresa portanto tem que haver uma preocupação genuína nesse sentido se não há deve haver deve haver deve haver essa aposta sim lá está essa perda que tu falas para as empresas quer dizer há um profissional ali bem experiente tem uma curva de aprendizagem já feita e portanto a progressão só ia valorizar esta parte do que ter uma nova pessoa que volta aos zeros ou não ter porque muitas vezes não há possibilidade de substituir eu acho que esse é um investimento portanto é um investimento também feito pelas próprias empresas na pessoa na própria formação da pessoa e portanto é necessário valorizar também tudo aquilo que foi o investimento feito na pessoa e também no retorno que houve é tal coisa no fundo no fundo é como estarmos aqui a deitar dinheiro fora se nós estivermos a pensar estrategicamente na retenção das pessoas e se não potenciarmos a progressão de carreira sim eu acho que também há aqui sempre uma parte e não fugindo ao tema da progressão mas estamos a falar de carreiras as empresas ao pensar também na retenção dos profissionais quando falamos também na progressão de carreira também estamos aqui a falar nos próximos objetivos de um profissional e olhando para cada pessoa para cada profissional as empresas também devem ver o plano desta pessoa talvez esteja à procura neste momento de algo mais com horários mais flexíveis ou por outro lado para se manter na empresa quer ter a possibilidade de trabalhar remotamente achas que isso deve ser algo a ter em conta também pelas empresas eu acho que sim e acho que deve haver uma comunicação muito clara e transparente de parte a parte aliás essa deve ser uma das funções da parte da gestão da empresa ou das equipas é haver uma preocupação genuína com aquilo que são as expectativas das pessoas também em termos de progressão ou até outros temas que possam haver como tu dizes e bem que é nós termos a capacidade internamente da empresa ao facilitar diferentes formas de trabalho por exemplo e se não olharmos a isso essa pode ser uma fonte de desmotivação da pessoa e se calhar está ao alcance de qualquer um de nós portanto deve a empresa ou a deve a gestão preocupar-se sim com aquilo que são as ambições da pessoa em termos de progressão claramente e tem que haver aqui um alinhamento estratégico por forma a promover a motivação de quem está a trabalhar nas empresas sim sim concordo contigo acho que na verdade quando nós falamos aqui das empresas e há duas semanas falámos com algo sobre os profissionais mas não dá para falar de um sem o outro quando falámos de progressão na carreira é aqui uma relação de par a par a empresa por um lado que está a investir no profissional mas o profissional também está a investir em si próprio e por consequência na empresa sim sem dúvida há aqui uma relação direta da parte a parte portanto a pessoa também traz ganho para a empresa e há que reconhecê-lo não é? a pessoa além de estar a investir em si própria está também a contribuir para o crescimento da empresa e nada como o profissional que está motivado e que está alinhado com aquilo que é o plano de progressão de carreira é claro que ele vai estar mais motivado e vai também trazer níveis de produção ou de produtividade mais elevados e isto é transversal creio eu que a qualquer função ou a qualquer patamar podemos estar a falar de níveis hierárquicos menos elevados ou mais elevados tem que haver este alinhamento e esta preocupação genuína sim sim falámos de retenção falámos de formação mobilidade interna mais algum ponto queiras destacar aqui na progressão? eu creio que essencialmente ou falamos no essencial e que efetivamente pode haver aqui um investimento quer da empresa quer do próprio e profissional também para lá chegar tem que haver comunicação muito clara de parte a parte para que ambas as partes possam estar alinhadas no mesmo sentido a progressão de carreira é um tema que deve preocupar as empresas da mesma forma que é um tema que passa muitas vezes por uma ambição de qualquer colaborador e tem que haver esta preocupação genuína com este tema porque é como eu digo nada como um profissional motivado e alinhado com aquilo que é a estratégia da empresa para que os resultados surjam e todas as empresas no fim do dia são também resultados que são proporcionados pelas pessoas que trabalham nas empresas as empresas são feitas de pessoas e portanto tem que haver de facto aqui esta preocupação exatamente essa frase é mesmo o fim da nossa conversa é isso Paula muito obrigada por ter estado comigo hoje a falar sobre sobre progressão de carreira nas empresas obrigada a eu Sofia obrigada também a quem nos ouve voltamos daqui a duas semanas já sabem que temos o nosso podcast nos podcasts da RFM temos a nossa rúbrica segunda-feira um bom dia para trabalhar e continuem-nos a acompanhar nas redes sociais e até ao próximo episódio obrigada e continuem-nos